DJ Tenebroso Deixa eu tocar a música Novinha fica de quatro que hoje eu vou te culpir Novinha fica de quatro que hoje eu vou te culpir Novinha fica de quatro que hoje eu vou te culpir Novinha fica de quatro que hoje eu vou te culpir Novinha fica de quatro que hoje eu vou te culpir Novinha fica de quatro que hoje eu vou te culpir Novinha fica de quatro que hoje eu vou te culpir Fica de quatro toma-lhe pica Fica de lado toma-lhe pica Fica de frente toma-lhe pica Toma-lhe pica Toma-lhe pica Fica de quarto, toma-lhe pica Fica de lado, toma-lhe pica Fica de frente, toma-lhe pica Toma-lhe pica Toma-lhe pica, toma-lhe pica Toma-lhe pica, toma-lhe pica Toma-lhe pica, toma-lhe pica Toma-lhe pica, toma-lhe pica Fica de quarto, toma-lhe pica Fica de lado, toma-lhe pica Toma-lhe pica, toma-lhe pica Toma-lhe pica, toma-lhe pica Toma-lhe pica, 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 toma-lhe pica, toma-lhe pica, toma-lhe pica Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL